Eu digo que nós tiramos quatro, mas sim, nós tiramos quatro em uma boa posição. Então, é uma posição que nós estamos seguros de atrasar. Não está quase a mesma coisa que não está passando aqui. Então, é uma posição que tudo dá um resultado. Então, sim, nós estamos de ver o arco dentro de pouco, nem resultado. Você tem pensado em tirar mais em outro lugar? Em princípio, sim. Nós temos quatro anos de promenas. Nós temos que seguir as duas outras coisas. Depois, nós temos que ter algum peixe mais para que um arco nós tiramos. E quando nós tiramos, nós temos que ter um peixe mais pouco. Então, nós temos que observar que um arco sim, um arco não. Então, se nós tiramos mais, nós tiramos mais. Para nós compreender muito, nós temos que ter um peixe mais para mim. Nós temos que ter um bom resultado. Então, nós temos que ter uma oportunidade para agradecer. Sim, 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 sim. Eu quero agradecer. Nós temos que ter uma oportunidade para a galera de Vale, como os outros países. Obrigado. Nós temos que ter um app. Nós temos que ter uma oportunidade. Temos que ter uma oportunidade de ato. De certo, nós temos que ter feito um 카io de Andrés, como a Gadda, Cargill. O que é isso?